Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Com isso São Paulo nos chama a atenção para a necessidade de nós vivermos a unidade. É claro que a igreja de Nosso Senhor é única e une e una. Única porque é a única comunidade de salvação. A igreja foi fundada por Nosso Senhor, isso é bem claro. Nosso Senhor reuniu os apóstolos e colocou nela e fez uma sociedade visível. E depois São Paulo vai chamar o Corpo Místico de Cristo. E deu a essa sociedade visível uma organização própria da fundação. E colocou Pedro como chefe quando prometeu dizendo-lhe, Tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto é única. E São Paulo diz que é a coluna e o fundamento da verdade. Então Cristo fundou uma igreja. Mas essa igreja que é única, que é essa cidade situada sobre o monte, que é a barca de Pedro, ela é una. Então a igreja possui uma unicidade e possui uma unidade. Mas em que consiste a unidade da igreja? A igreja é una em três aspectos. São Paulo reúne aí. Unus dominus, una fides e unum baptismo. Ou seja, um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então a igreja, ela é una porque possui unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo. Esta é uma das notas da igreja de Cristo. Unidade de fé. E na verdade é o conjunto de todas aquelas verdades que Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos. Então a igreja possui essa unidade de doutrina que está resumida lá no credo que nós professamos. Seja o credo dos apóstolos, o credo que nós rezamos na missa, de Nisseia e Constantinopla. Na verdade, a igreja tem essa unidade de fé. Essa unidade é não só no espaço, mas é uma unidade no tempo. Nós cremos nas mesmas verdades que Jesus Cristo ensinou, que nos foram transmitidas pelos apóstolos, e que chegaram até nós através da igreja, através do seu magistério, que encontra como fontes a Sagrada Escritura e a tradição. Se alguém vem ensinar uma outra fé de São Paulo, diferente daquela que eu vos ensinei, mesmo que seja um anjo, seja anátema, ou seja, não reconheçais, o inimigo da fé é inimigo da alma, porque destrói o fundamento da união própria do homem com Deus, porque a fé é uma resposta nossa ao Deus que se revela a nós. E essa resposta nossa, ela é unida intrinsecamente a essa revelação feita por Deus a nós, através da sua igreja. Portanto, a unidade da fé consiste nesta unidade, nestas verdades, trazidas pela igreja para nós. retiradas, evidentemente, como fontes da Sagrada Escritura e da tradição. Então, a igreja tem essa unidade. Se uma igreja prega uma doutrina diferente daquela doutrina que Jesus Cristo ensinou, trazida pela igreja, ela quebra essa unidade. E isso pode acontecer até dentro da própria igreja. É claro que a igreja vai manter sempre a sua unidade, porém, as heresias, elas surgem, muitas vezes, dentro da igreja, infiltradas, evidentemente, pelos inimigos, para quebrar essa unidade de fé. E a igreja tem meios, dados pelo Espírito Santo, de rejeitar isto. E foram inúmeras as heresias na história da igreja. A gente estávamos vendo, por exemplo, esses dias, o Nestorianismo, foi feito por um bispo, Nestório, o patriarca de Constantinopla, o arianismo, o horario, aquele padre, e depois teve apoio de diversos bispos. Depois, as heresias mais modernas, como o Papa São Pio X, o modernismo, e como dizia Paulo VI, hoje, falando de hoje, a fumaça de Satanás entrou na igreja, e a igreja vive hoje como que fosse um processo de autodestruição, embora ela nunca vai ser destruída, porque a fumaça de Satanás está ali sentada na cátedra das universidades ditas católicas, está muitas vezes em editoras católicas, outras vezes em seminários, em livros ditos católicos, enfim, tudo isso entra, mas isso não destrói a unidade da igreja, porque a igreja tem o mecanismo de manter essa unidade. Esses não pertencem à unidade da igreja. Então a igreja tem essa unidade, unidade de fé. Mas tem unidade também de culto. E quando falamos unidade de culto, não quer dizer unidade de rito, porque a igreja tem vários ritos. Tem o rito latino, tem os ritos orientais, e são diversos ritos de acordo com as tradições próprias dessas igrejas. Nós somos o rito maior, que é o rito latino, mas há diversas igrejas chamadas suiúres, que são de rito oriental. São várias, cada uma com a sua tradição, mas todas têm o mesmo culto. Todas têm os mesmos sacramentos. Os sacramentos têm a mesma matéria. Pode haver diferença com relação à forma dos sacramentos, mas todas têm a mesma teologia, o mesmo fundamento teológico. Daquelas formas instituídas por nosso Senhor, todas são iguais. E Jesus Cristo instituiu duas formas de sacramentos. E a forma da Eucaristia, que é sempre a mesma, essa não muda nunca, e a forma do batismo. Mas todas têm o mesmo culto, quer dizer, os mesmos sacramentos, o mesmo sentido do culto a Deus, embora haja diferença de formas e de ritos. Então, essa distinção nós temos que fazer. Porém, o culto é o mesmo. Essa é a unidade da igreja. E temos unidade de governo. Por isso, Cristo instituiu um chefe para ser princípio e fundamento da unidade, que é Pedro e seus sucessores, que devem confirmar os irmãos da fé até o fim dos séculos. Então, essa é a característica e essa é a nota, uma das notas da igreja. Depois tem as outras, santidade, apostolicidade e catolicidade. Mas é nessa nota que São Paulo fala hoje. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E tudo isso com um fim, que é a salvação das almas. A igreja existe para isso. Para a salvação. Ela é sacramento de salvação. Daí nós partimos para aquilo que diz Nosso Senhor aos fariseus. Como que a igreja vai salvar? Qual é a pregação da igreja para a salvação? Qual é o objetivo da igreja? Como ela realiza isso? Ela realiza isso com o culto, evidentemente, com a pregação da fé, mas levando os homens a seguirem a Nosso Senhor, a terem uma vida de acordo com a fé. E essa vida de acordo com a fé é a vida na caridade. São Paulo disse que a caridade é o vínculo da perfeição. E é a caridade que une tudo isto. Que une todos os membros da igreja. Um doutor da lei chega para Jesus e pergunta qual é o maior mandamento da lei. Isso porque eles tinham muitas discussões. Qual é deles o maior mandamento? E Jesus responde Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nisso está o fundamento da lei. O fundamento da nossa vida espiritual, da nossa vida moral, está exatamente aí na caridade. Santo Agostinho diz Ama et fac coad vis. Ama e faz o que queres. É o vínculo da perfeição. Tudo é na caridade. E o motivo é bem claro. Porque Deus é caridade. Deus é amor. E por amor Ele criou todas as coisas. Por amor Ele enviou o Seu Filho ao mundo. E por amor esse Filho morreu na cruz. E o que Ele quer que nós tenhamos é esse amor. E foi muito claro isto. Sobretudo na última ceia, quando Ele nos ensina a amar. Suas últimas palavras aos apóstolos antes de ir para a cruz foi exatamente nesse sentido. Amai-vos uns aos outros. e mostra como devem ser. Como eu vos amei. Então este é o fundamento moral que deve nos levar, que deve nos unir na mesma fé, no mesmo batismo, nos mesmos sacramentos, e na submissão àqueles que Deus colocou na igreja como nossos pastores. dentro, evidentemente, desta unidade de fé e de culto. As coisas não são separadas. Elas são todas interligadas. Fé, culto e governo. Então não vai ter um sem o outro. Senão seria falso. Mas esse amor, é esse amor que Jesus quer que nós tenhamos. Mas como deve ser esse amor? Pelo amor a Deus, é algo que é um mandamento, como resposta nossa, ao Deus que nos ama. Mas e como é esse amor ao próximo? O amor ao próximo, ele começa pela oração pelo próximo. O amar ao próximo, rezando por ele. Nossa Senhora diz, quantas almas vão para o inferno por falta de quem reze e quem faça penitência por eles. Aí me lembro de Santa Teresinha, celebramos a festa esses dias, como ela viveu esse amor. E dizia, Jesus vive mendigando o nosso amor. E ela vivia esse amor. Viver de amor é toda razão da minha existência. Um dia ela lá no convento soube de um homem grande e criminoso que não queria se converter. E ela disse, vai ser meu primeiro filho. E começa a rezar por ele e fazer penitência por ele. E depois ela descobre que no caminho da morte, ele foi condenado à morte, ele pede o crucifixo oferecido por um sacerdote que ele já tinha rejeitado tantas vezes e beija o crucifixo arrependido. Ela disse, é o meu primeiro filho. E daí Santa Teresinha começa a rezar pela conversão dos pecadores. Rezar pelas almas. E depois rezar, sobretudo pelos sacerdotes. Ela dizia que rezar pelos sacerdotes é negociar por atacado. Então, o amor ao próximo começa aí na oração. Rezarmos uns pelos outros para que sejamos todos para que sejamos todos unidos na caridade. Essa é a primeira forma de eu demonstrar o amor. Às vezes falo muito dos outros, reclamo de casa, do esposo, da esposa, dos filhos, dos amigos, reclamo de tanta gente, critico tanta gente. E eu pergunto, já tem rezado por essas pessoas? É a prova de amor ter rezado por elas. Se cada vez que você falasse mal, você rezasse uma ave maria por essa pessoa, pela sua santificação, pela sua conversão, que seja, você faria muito melhor rezar por ela. Segunda coisa que é importante nesse amor ao próximo é procurar cooperar, ajudar em suas necessidades. nós vemos tanta gente precisando de nós, sobretudo de uma palavra, de um conselho. Levar uma alma para o céu é a maior obra de caridade que podemos fazer. Falar a verdade para a pessoa é para libertar. Mas quando eu digo falar a verdade, não quer dizer falar com arrogância, mas falar com caridade, com amor, mas falar. E hoje, cada vez mais, nós precisamos de gente que fale a verdade, que tenha coragem de ir muito vezes contra aquilo que a sociedade coloca como politicamente correto, mas falar. E falar o quê? A verdade do Evangelho? Falar de nosso Senhor? Falar da sua igreja? Falar. Aconselhar, iluminar as inteligências? É uma grande obra de caridade e de amor ao próximo quando nós conduzimos a pessoa para o céu. Isso é promessa de nosso Senhor, quem, assim, guardar os mandamentos e os ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. então, procuremos ajudar os irmãos aconselhando, mostrando o caminho, chamando a atenção para perigos e iluminando, né? sobretudo a nossa juventude que anda muito perdida, né? Com tantas opções, num pluralismo tão grande do mundo, num liberalismo tão grande em que todo mundo acha que tem a verdade ou que a verdade não existe ou não pode ser atingida, é preciso nós sermos diretos e sermos servos da verdade e levarmos essa verdade aos outros. As pessoas precisam muito serem ouvidas e precisam também ouvir. Sempre com muita caridade. E depois ajudar as pessoas em suas necessidades materiais, cada um precisa começando dentro de casa, colaborando uns com os outros, na igreja somos todos corresponsáveis por ela, também colaborando uns com os outros. Depois amamos o próximo também respeitando. E aí fazemos uma distinção entre respeitar a pessoa e respeitar os erros da pessoa. Os erros nunca têm direito, mas a pessoa sim. Então nós devemos respeitar a pessoa porque é imagem e semelhança de Deus. Respeitar a pessoa porque ela é filha de Deus. Isso não significa esconder da pessoa se há o erro. E para mostrar o erro tem toda uma pedagogia que a gente vai conduzindo, mas é preciso mostrar. De qualquer forma é preciso ter respeito. Nossa igreja ela não é uniforme, ela é única, una, mas não é uniforme. Já vimos aí quando eu falei da questão dos ritos. Então as pessoas são todas diferentes, têm seus temperamentos diferentes, suas histórias diferentes, suas manias, seus costumes. A unidade deve ser na caridade, é claro, mas eu devo respeitar a pessoa como ela é. É diferente de mim. Unidade na fé, no governo e no culto, mas nas outras coisas caridade, diz São Santo Agostinho, em princípio, nas coisas principais unidade, nas coisas duvidosas liberdade, mas em todo caridade. Então um grande problema que nós vemos hoje na igreja é se querer uma uniformidade que não existe, porque somos todos diferentes. Então não podemos impor uma uniformidade, unidade sim, e esse é o grande problema porque ninguém entende o que é unidade e confunde com uniformidade. A gente vê aí algumas paróquias, algumas dioceses em que se põe uma uniformidade de cima para baixo e não existe. Eu tenho que respeitar as diversas carismas que Nosso Senhor coloca na igreja e são diversos, mas a unidade tem que ser de fé, tem que ser de culto, tem que ser de governo. E esse é um problema sério. Quando se fala, por exemplo, da missa hoje na nova forma, depois do Conselho Vaticano II. Quando que se usa o missal e que celebra a segunda missal? Quase que nunca. Cada paróquia tem uma forma diferente. Então se fala tanto em ter uma unidade de culto, mas não tem. Cada um inventa uma moda diferente. O que é que a gente vai fazer de novo hoje? e vai. Hoje vamos pular para o carnaval, hoje vamos bater palmas, hoje vamos dançar, hoje vamos rodopiar. Vamos fazer diferente. Em poucos lugares se segue realmente o rito como deve ser seguido, em poucos. Sobretudo nas paróquias. É uma dor que se sente quando as pessoas têm que ir e é a missa da igreja válida, celebrada corretamente segundo o missal. Jesus está ali. Mas por que há essa diversidade no culto ou no próprio rito ali dentro? Então isso prejudica a unidade. Então nós temos que ter esse cuidado quando... Amar a unidade, é claro. mas é preciso ter esse respeito àquilo que a igreja sempre nos coloca. Na forma tradicional, isso, graças a Deus, isso se mantém pelo cuidado que se tem com as rubricas. Mas pode acontecer também uma falha nessa unidade, embora isso seja mais amarrado. De qualquer forma, é uma graça para nós. Nós vamos pedir ao nosso Senhor a graça de mantermos essa unidade na igreja, amarmos a nossa igreja, respeitarmos essa diversidade que há, havendo uma unidade de fé, de culto e de governo, para que assim possamos, nessa caridade, caminharmos bem para a nossa salvação e a salvação de muitas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.